A operação resultou até agora na prisão de três pessoas, duas em Goiânia e uma em Aparecida. Além disso, os policiais também cumpriram oito mandados de busca e apreensão na empresa e nas casas dos envolvidos. Computadores e documentos foram levados para a delegacia. Segundo a polícia, o grupo é suspeito de aplicar golpes em médicos de todo o país. Os criminosos ofereciam pela internet serviços de manutenção e equipamentos usados pelos profissionais. Os preços eram atrativos. Vendo ali que tinha uma facilidade, era um valor mais barato, ele entrava em contato, via aquele site na internet, entrava em contato. Ele sempre era atendido, mandava o aparelho. Os empresários, os golpistas, eles recebiam esse aparelho, faziam um orçamento e depois de fazer esse orçamento eles cobravam a quantia. Depois que eles recebiam o que a vítima pagava, que era um valor de grande vulto, eles não devolviam esses aparelhos. A polícia acredita que o prejuízo causado pelo grupo seja alto. Eu posso afirmar com certeza que os valores cobrados eram altos. Manutenção de equipamentos médicos, ele demanda altos valores. Então, a gente acredita que pode atingir grande vulto de dinheiro. Patrícia é advogada de uma das vítimas e também representa os advogados de vítimas de outros estados. Ela conta que o cliente dela conheceu a empresa informédica pela internet e teve um prejuízo de 100 mil reais. Meu cliente procurou através da internet para corrigir o equipamento dele, não estava estragado, apenas era uma manutenção periódica. Enviou o equipamento para essa empresa aqui em Goiás e depois disso eles apresentaram para ele um laudo. Ele pagou o valor em 3 mil reais através de Pix. Eles condicionaram o prazo a 30 dias. Depois disso, meu cliente não conseguiu mais nem contato com eles. Ainda segundo a advogada, o grupo fez vítimas em pelo menos 19 estados. Goiás, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pará, Paraná, Pernambuco, Paraíba, Distrito Federal. A empresa informédica do Brasil tem sede em Goiânia nos setores Oeste, Bueno e Jardim América. No setor Oeste, fomos informados que a empresa informédica funciona no primeiro andar desse prédio, mas o escritório estava fechado. Funciona no primeiro andar, mas não tem ninguém lá no momento. No Jardim América, a empresa também estava fechada. E um papel avisava que era por tempo indeterminado, por causa de problemas técnicos. Aqui no setor Bueno, a empresa funcionou nesse local, segundo os vizinhos, por cerca de oito anos. Aqui sempre foi muito movimentado, cheio de clientes. Só que os vizinhos também contaram que os donos, da noite para o dia, simplesmente desapareceram. Vários clientes continuaram vindo aqui, só que encontraram o local de portas fechadas e com a placa de aluguel. Durante as investigações, os policiais descobriram que o grupo criava novas empresas todo mês, o que dificultava localizar a empresa antiga, onde os médicos deixavam os aparelhos para manutenção. Em Goiânia, várias vítimas já procuraram a Delegacia de Repressão a Crimes contra o Consumidor. As investigações seguem para descobrir se mais pessoas participaram dos crimes e qual é o tamanho do prejuízo das vítimas.